e é a campada gente fina para quem não me conhece eu sou o Thiago Skol se inscreva no meu canal me segue lá no Instagram pessoal Instagram todo dia eu coloco coisas do meu serviço lá no Stories eu coloco bastante foto de carro preço de carro me segue lá no Instagram e quero que vocês me segue lá no Telegram lá no Telegram a gente bate um papo sempre lá com a galera e se você quer vir para os Estados Unidos quer uma assessoria legal que é tudo a mundo dos vistos pessoal o link tá na descrição o link das passagens tá na descrição hoje pessoal hoje é o jornalzinho do sábado o jornalzinho do sábado do sábado o que que tá rolando nos Estados Unidos o que que rolou as cagadas dos brasileiros na América pessoal não teve cagada essa semana não teve cagada graças a Deus não teve cagada brasileiro tá se comportando eles não querem sair aqui no jornalzinho do Thiago Skol eu não sei porquê eu não sei porquê o pessoal hoje a gente vai falar de serviço que eu sei que vocês é louco com dinheiro a gente vai falar de casa e nós vamos falar do pessoal lá de Honduras que tá vindo aí cortando tudo e vai passar tentar passar pela fronteira nos Estados Unidos e pessoal hoje eu trouxe um jornal diferente que tem muito quarto muito serviço eu trouxe o JS esportes é um outro jornal da região vocês vão gostar do tanto de emprego que eu achei e do tanto de casa beleza eu vou tomar um café eu vou tomar um café porque hoje sabadão sabadão você tá aí no sofazão tranquilão cheio de dinheiro no bolso e o pessoal tá aqui passando a notícia para vocês vamos tomar um café e vão destrinchar sobre essa sua campada de gente fina eu tô aqui olha só uma caravana de imigrantes pessoal uma caravana de imigrantes parte de Honduras lá em Honduras por conta do coronavírus como todo lugar como tá aí no Brasil nesses países mais pobres o Brasil é pouco mais rico do que esses países da América Central como Honduras Guatemala é o Salvador mas o que que acontece lá na América Central os pais da Guatemala Honduras é o Salvador uma vez ou outras eles se juntam lá faz uma caravana e tenta passar na fronteira muitas pessoas conseguem quando tem crianças muitas pessoas conseguem vamos ver aqui olha só o jornal que tava fazendo a cobertura lá do evento perguntou para algumas pessoas porque que eles fazem isso com certeza você já sabe a resposta vamos porque perdemos tudo alguns pela pandemia outros pela inundações do ano passado é preciso correr riscos para ter uma vida melhor nos Estados Unidos em Honduras nunca vamos fazer nada eu concordo pessoal eu concordo eu acho que se você tá passando por dificuldade se você tá passando por dificuldade qualquer lugar do mundo você tem que procurar o melhor para você eu acho que o mundo em geral foi feito para todos esse negócio se eu fosse americano ou se eu fosse francês italiano português eu liberava geral para todo mundo aproveitar o mundo todo e ter uma uma economia mais uma economia mais globalizada mais fácil nós temos muitos pobres no mundo pessoal muitos pobres no mundo e temos muitos ricos e o ideal seria tentar fazer desses ricos aí ó que maioria eu eu deveria pegar aí a fortuna deles e ajudar esses países aí da África do Sul da África da América Central lá do Miroist aquela região lá da Arábia que tem muitos países pobres lá como Líbano como Iraque como Irã Paquistão Afeganistão tem muita gente sofrendo aí no mundo todo e eu acho que se eu fosse você eu tentaria o melhor para você beleza mas tem que ter para o casco preu calção palavra bonita calção com precaução tem que ter precaução pessoal isso daqui é meio arriscado e isso é arriscado e eu acho aí se eu tivesse no Brasil eu dava um jeito dava um jeito pegar um visto dava um jeito de ir para Portugal dava um jeito de fazer o que é melhor que tem que ser feito para mim se eu tiver uma situação difícil como eu já tive a minha situação difícil já expliquei para vocês eu acho que vocês tem que procurar o que é melhor para vocês e agora a hora do abraço abraço de hoje vai para quem Tiago Scolm abraço de hoje vai para três pessoas magníficas maravilhosas vai para Richelle que tá lá em Bagé no Rio Grande do Sul ela fez aniversário essa semana pessoal um feliz aniversário para Richelle muitos anos de vida saúde paz felicidade e muito dinheiro no bolso e vai um abraço para o meu amigo Pablo e para minha amiga Thaís o casalzinho pessoal o Pablo ele é PM lá em Presidente Venceslau no estado de São Paulo uma abração para o Pablo para Thaís e para toda a polícia militar do estado de São Paulo para todo o Brasil e quero mandar um abraço para grande cidade de Juazeiro na Bahia lá em Juazeiro tem o Rio São Francisco lá é lindo pessoal lá tem as ilhas pluviais lá tem a orla do Rio São Francisco visite Juazeiro na Bahia valeu campada de gente fina e agora campada de gente fina nós vamos pessoal nós vamos aqui falar de quarto de quarto de casa que eu quero que vocês durmam bem não passa os perrengue que o Thiago Scol passou na América Thiago Scol já passou tanto perrengue aqui na América com esse negócio de quarto pelo amor de Deus Thiago Scol também sempre foi cabeça dura graças a Deus depois de velho ele tá tomando juízo pessoal nós temos aqui bastante quarto só tem bastante quarto tem bastante casa eu gostei desse jornal aqui da JS Esportes dessa semana que eles colocaram aqui ó quarto e frame frame quartos grandes com closet próximo a corte de frame 500 dólares pessoal muito barato 500 dólares quarto de 500 dólares próximo a corte de frame a despesas da água da casa água luz e água internet são divididas você viu aqui que esses quartos não é tudo tudo incluído é dividido mas deve ficar aí na faixa de 600 dólares deve ficar sem dólar fica nessa base de 80 a 100 dólares aluga um quarto para solteira pessoa solteira ou casal já disponível em Brighton Brighton lá em Boston aluga o quarto em Everett mobiliado com cama e escrivania frigo bar closet despesas inclusas com água luz internet aquecedor lavanderia no basement lavanderia no porão lavanderia de graça setecentos dólares lá em Everett aluga um quarto no centro de Everett perto do Oliveiras ótima localização 850 dólares um quarto no centro de frame lá na Lincoln Street para mulheres só mulher e você que é cuecão não é para você sai fora desse quarto lá na cidade de frame não tem o preço é só para mulher alugo quarto em Pibari com tudo incluído setecentos e cinquenta dólares olha só alugo dois quartos em Malboro perto da padaria Miranda se você gosta de pão de pão pão de queijo bolo de fubá você gosta de uma comida gostosa esse quarto aqui é para você que fica lá perto da padaria Miranda em Malboro favor entrar em contato pelo WhatsApp tem WhatsApp aqui apartamento de dois quartos para alugar em Westboro 1600 eu não gosto de Westboro lá já teve vários amigos meus que foram parados pela polícia lá não quer dizer que você vai ser deportado não pessoal mas a polícia lá é chata que só o cão Westboro anota aí ó anota aí no papelzinho você quer que eu soletro vou soletrar então WSTB ou para na quero ver se vocês pegarem vocês não são igual o Thiago Skoll o Thiago Skoll é preguiçoso olha só aluga-se um quarto na Cambridge Street em Alston seiscentos e cinquenta dólares Alston Alston Brighton é uma região em Boston que tem muito estudante se você é um camarada velho igual o Thiago Skoll não vai para aquela região lá que é muito barulhento é difícil de achar lugar para estacionar eu particularmente não gosto mas tem uma galera que gosta daquela região lá beleza pessoal vocês viram aí ó tem quarto em Neyrik tem quarto em Summerville tem quarto na outro quarto em Malboro tem um quarto em Newton aqui um estúdio tem estúdio aqui por mil e trezentos dólares em tem bastante coisa pessoal vocês que estão querendo vir para os Estados Unidos e morar bem é só procurar o jornalzinho que Tiago Skoll fala aí qualquer coisa coloca no comentário que eu coloco o link desses jornais para vocês se você quiser um abraço do Thiago Skoll coloca aí no comentário pessoal coloca no comentário o abraço nós estamos montando aquele videozinho vamos chegar em 10 mil inscritos beleza vai ter sorteio vai ter dinheiro aí ó o Teté prometeu dois mil e quinhentos reais e mais cinco mil reais aí dois mil e quinhentos reais quando chegar em quinze mil inscritos e ele prometeu mil dólares quando chegar a 50 mil inscritos e quando chegar a dez mil inscritos o Thiago Skoll tem uma surpresa para você participar todos desses sorteios que o Thiago Skoll vai fazer se pega se inscreve no canal compartilha qualquer vídeo do meu canal no Facebook ou em qualquer grupo do Instagram tira dois prints e manda para mim no Instagram que você participa do sorteio beleza campada gente e agora e agora pessoal agora 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 é dinheiro é dinheiro eu sei que vocês gostam de dinheiro nunca vi um povo que gosta tanto de dinheiro vamos falar de serviço de serviço olha só precisa-se de um ajudante de carpintaria com experiência início segunda-feira trabalho ano todo olha só precisa já para trabalhar segunda-feira agora se você tivesse aqui eu sei que você não tá mas se você tivesse já trabalhava segunda-feira carpintaria para ajudar na carpintaria deve ser moleza deve ser só ficar catando os pregos lá e tranquilo serviço moleza carpintaria contrata-se cozinheiro full-time and drive full-time para pizzaria North Boro aí ó lá em North Boro lá é filé lá deve rolar uma gorjetinha boa tá precisando de um cozinheiro e do motorista pessoal para entregar comida numa pizzaria beleza se você quer ficar gordinho bonitinho aí bem fofinho é só trabalhar em pizzaria de cozinheiro pessoal que você come lá à vontade beleza na hora que você colocar lá uma linguiça na pizza você joga um pedacinho para dentro da boca uma batata frita no saquinho outra batata frita na boquinha você vai ficar gordinho pessoal lá no Brasil Brasil vai falar olha só como ele engordou restaurante Newton está precisando de pessoas para trabalhar na cozinha é claro um restaurante tá precisando de gente para trabalhar deve ser aonde só na cozinha né pessoal não vai ser talvez seja para o que só na cozinha com você experiência olha só pessoal nem precisa de experiência se você tá aí sabe fritar um ovo você já tá contratado você já tá contratado se você sabe cozinhar um ovo o serviço é seu não precisa de experiência campada gente fina vamos ver o que mais tem aqui restaurante Newton outro restaurante Newton tá precisando de dois cozinheiros e um dishwasher se você sabe lavar vasilha igual Thiago Skoll lava você tá ferrado você tá ferrado você não vai conseguir serviço o primeiro dia os caras vão te mandar embora precisa-se de uma pessoa com com experiência em car detail car detail pessoal esse serviço é tranquilo é para lavar carro para deixar o carro bem bonitinho por dentro e por fora precisa-se de pintor com experiência dentro e fora se você é um pintor que sabe pintar por dentro e por fora esse serviço é seu tá pedindo experiência aqui pessoal mas se você pegar aí uns videozinho do YouTube e dá uma assistida que pintar é moleza a única pessoa que não sabe pintar é o Thiago Skoll mas vocês aprendem rápida porque vocês não são bobo igual o Thiago Skoll é procura-se polidor instalador de granito início imediato procura-se instalador de granito isso é um serviço pesado viu pessoal pesado se você tem as costas aí forte esse é o serviço para você se tiver um braço forte igual o Thiago Skoll você tá no serviço certo vaga de ajudante para a instalação de cerca serviço mamata aí ó se você sabe colocar uma cerca para sua mulher ou seu marido não pular cerca esse serviço é para você pessoal vaga de ajudante para instalação de cerca na cidade de Uber de segunda a sexta não precisa falar inglês mas é claro para pular cerca para instalar cerca cerca ninguém precisa falar inglês até os gado lá da fazenda que o meu pai tinha pulava a cerca vaga de emprego fixo precisa de ajudante para trabalhar com sirem preciso que tenha carro ou que more na região de Riviere Everett e Maldem trabalho fixo todo ano será combinado de acordo com desenvolvimento do trabalhador esse serviço aqui é para trabalhar de ajudante de sirem para quem não conhece saem aqueles plásticos que eles colocam ao redor das casas nos Estados Unidos pessoal tem muito serviço aqui aquele serviço de costureira que eu falei na semana passada continuem aberto aquele serviço lá da costura continuem aberto você que a mulher eu vou colocar o link do Brasília Times o link do JS Sports aí se você quiser só me perguntar na descrição que eu mando tudo detalhe detalhadinho que palavra bonita Dinho toda palavra que termina com Dinho Thiago Skol gosta beleza pessoal Thiago Skol vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo de sabadão desse sabadão não teve cagada de brasileiro graças a Deus pessoal me segue lá no Instagram lá no Instagram igual eu falei no começo do vídeo eu coloco bastante coisa lá para você saber que que o Thiago Skol faz na América coloco vídeos do meu serviço vídeos de carro beleza e dá uma olhada no grupo do Telegram valeu campada gente fina Thiago Skol vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal no canal porque esse vídeo ficou bacana esse vídeo ficou legal E aí E aí E aí